O censo para a chamada terceira via PSDB e MDB negocia uma federação partidária. Quem conta pra gente é a Catilcia Sotomayor. Como os dois partidos têm pré-candidatos à presidência, Simone Tebet pelo MDB e João Dória pelo PSDB, um deles teria de abrir mão da possibilidade de se tornar presidente da república se a aliança for consolidada. A expectativa agora é mesmo de uma federação entre as legendas. Já havia sido anunciada no ano passado a negociação do PSDB com o Cidadania. Entretanto, o partido, que tem propostas também do Podemos, informou que não chegou a maioria para definir esse acordo. Já o PSDB deve avançar nas negociações para se unir ao MDB e formar uma federação partidária para as eleições de outubro, na tentativa de fortalecer a chamada terceira via. As tratativas entre os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do PSDB, Bruno Araújo, foram confirmadas pelos partidos, que agora devem consultar as bases, pois avaliam estar em um mesmo patamar político. A federação partidária autoriza partidos a se unirem para ampliar força política. É um tipo de associação em que as legendas preservam a autonomia operacional e financeira, mas atuam em bloco no legislativo e permanecem juntas por no mínimo quatro anos. E isso precisa ser respeitado tanto no palanque federal quanto nos estaduais. Outra negociação em andamento também envolve o PSDB. No caso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E o PSDB, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia no governo de Temer, Gilberto Kassab, presidente do partido, que vem cogitando lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato à presidência da República, estaria em conversa para atrair leite para a legenda. Atenção, Rede Jovem Pan, duas horas...